M.C. Gangue Music M.C. Gangue Music Eu tinha tudo em minhas mãos Mas tudo foi pro chão Como criança Que faz tudo sem noção Mas hoje eu caio na real Nisso tudo eu sumi de mal Pois não valorizei Todo o amor que tu tinhas Só hoje Eu me apercebi Não valorizei Todo o amor que você deu Mas se voltares Dares mais, mais chance Amor Prometo mudar Mas sério, hoje vou consertar Eu fiz minha mãe - Alivei Já me慕iu Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Hoje eu sei querer, amor, eu falhei contigo Mas hoje eu choro, amor Hoje eu choro Hoje eu choro Hoje eu choro, amor Hoje eu choro Hoje eu choro Porque não estás aqui Por vezes eu choro Choro sozinho Sem teu carinho Não vivo eu Só tô à espera que você entenda Que não foi por mal Machucar o teu coração Perdoa, love Só hoje Eu me apercebi Não valorizei Todo amor que você deu Mas se voltares Dares mais, mais chance, amor Prometo mudar Mas sérios vou consertar, mãe Que só me aguenta E que só me acima E não é né Não é né Não é né Não é né I'm my lover Dá-me outro castigo Pois eu sei querer Amor, eu falhei contigo Mas hoje eu choro amor, hoje eu choro, hoje eu choro Hoje eu choro amor, hoje eu choro, hoje eu choro Porque não estás aqui filho Porque não estás aqui filho